Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo, negada? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo do viário, galera. É, a treta envolvendo o Suzantura e Itapemirim tá rendendo bastante aí, né? Principalmente após uma questão envolvendo a Águia Branca, que entrou com um novo recurso na vara de falências contra a decisão dos magistrados da vara de falência em ceder as linhas de forma de arrendamento para a empresa Suzantura. Essa informação saiu ontem à noite no Diário do Transporte, né? Eu resolvi trazer hoje, após essa nova linha aí que foi liberada pra Suzantura através da Caissara, que é a Nanuc, São Paulo, né? Via BR-116. Galera, mas antes, tem um recadinho básico, né? Pra gente entrar no tema aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aquelas pessoas que têm desejo de seguir o canal, fique à vontade, né? Inscreva-se aí, deixa o like, comente o que você acha sobre o assunto, né? E é onde eu sempre teço a minha opinião, né? De forma aí dos fatos que estão acontecendo. E lembrando a todos, também nós temos aí o clube de membros, aquelas pessoas que têm desejo de ajudar o canal e não sabem, agora temos o clube Seja Membros, aquelas pessoas que quiserem, tá, gente? Não é obrigatório, tá? Se você não tem condições, não tem problema. Mas eu peço que você deixe pelo menos o like aí, comente, né? E compartilhe a informação, tá bom? Também temos o Pix, vou deixar fixado nos comentários aí pra quem quiser ajudar, tá? Não é obrigatório também, tá? Não fixado nos comentários, mas às vezes eu deixo aqui em cima, aqui, né? Bom, também temos a nossa página, Júlio Costa Pé Nascida, lá no Face, e o meu canal secundário, pessoal. Me sigam por lá também, que é muito importante, tá bom? É, galera, essa treta aí envolvendo Itapemirim, tá rendendo bastante, né? Ainda mais que algumas concorrentes estão entrando com recursos contra a empresa em si, né? Temos observado aí que, pouco a pouco, a Suzantur tá ganhando linhas, como eu falei hoje na parte da manhã, né? Que é na Nucos São Paulo. E a Águia Branca resolveu aí, como da outra vez, entrar com recurso contra a decisão da justiça, tentando reverter esse processo que já foi julgado aí pelas magistradas, dando à Suzantur arrendamento de dois anos, né? Um ano, posteriormente, mais um, caso, não sabemos ainda como é que vai ser o futuro, né? Mas, devagarzinho, a empresa tá conseguindo linhas aí, né? Vemos os guichês lá do Nordeste, alguns sendo preparados, como Campina Grande, Caruaru, tem o guichê de Recife também, que, pelo que me informaram, tá passando por algumas reformas por lá, né? Bom, vamos ler a matéria aqui do Diário do Transporte pra gente entender o contexto, galera, né? E eu gosto de ler bastante, né? Pra gente entender o contexto. Olha só, vamos lá. Vamos abrir aqui. Tá aqui, ó. A Águia Branca aciona a justiça de novo contra arrendamento da Itapemirim Caixara pela Suzantur e tem pedido negado. Matéria de ontem, 27 de março de 2023. Então, vamos ler aqui a matéria. A Aviação Águia Branca do Espírito Santo teve novo recurso negado pelo Desembargador Azumanite da Primeira Câmara Reservada do Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo no processo que autorizou arrendamento para a Suzantur, transportadora turística Suzano, das linhas que eram operadas pela Aviação Itapemirim e Aviação Caixara, que faliram. A decisão é de 20 de março de 2020, mas foi colocada no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo nesta segunda-feira, dia 27, ao qual o Diário do Transporte teve acesso. Como a reportagem mostrou em 6 de fevereiro de 2023, Azumanite já havia negado a ação da empresa Capixaba, que queria impedir o arrendamento em favor da companhia com sede em Santo André, no ABC Paulista. A Águia Branca entrou, então, com um novo recurso desta vez, embargos de declaração, alegando em síntese que a decisão inicial, abre aspas, deixou de apreciar pontos importantes sobre o arrendamento definido em primeiro grau da jurisdição, em especial o fato de a empresa Suzano não ter condições técnico-operacionais de prestar serviço rodoviário de transporte de passageiros. E eu quero abrir a equipe, volta aqui pra mim, daqui a pouco nós voltamos aí na matéria, né? Vimos ontem, que eu trouxe aqui também, que a Associação de Credores entrou com os mesmos recursos contra a Suzantur, pelo fato de que eles também analisaram alguns conteúdos da internet, como vários criadores de YouTube, né? Que nós temos relevância, apesar de algumas pessoas aí dizem que nós não temos, né? E que consta nos autos do processo, que usaram esse artifício pra fazer uma manifestação pra tentar mudar a sentença que já foi proferida na vara de falências, dando a Suzantur o direito a explorar as linhas da massa falida e da Itapemirim Caissara. Eu acredito que esse pedido também será negado, como foi o caso aqui da Águia Branca, que nós estamos lendo, né? Eu acredito que não vai dar em nada. Como é um fato que está acontecendo, é importante a gente mostrar pra vocês aí, pessoal. Bom, vamos voltar aqui, né? Vamos lá. A companhia capixaba ainda sustentou o quê? O caráter emergencial de arrendamento não pode deixar de lado a segurança dos passageiros tampouco servir para ofertar a livre concorrência do setor. Fecha aspas. Ué, mas eles não querem a empresa? Ficou meio... Esquisito esse termo aqui, né? Porque... Para afetar a livre concorrência do setor. Então, por que... Já que eles querem livre concorrência, por que eles estão tentando impedir da Suzantur operar, né? Tentar entrar no trecho deles. Estranho isso, né? O desembargador, porém, entendeu que os embargos de declaração não comportam provimento, ou seja, aceitação, e que a decisão que manteve o arrendamento para a Suzantur foi clara e coerente, e tem como objetivo a preservação e manutenção das linhas para a liquidação mais eficiente dos ativos do Grupo Tapemirim. A Zumanich ainda destacou que o instrumento de embargos de declaração não é apropriado para tentar reverter decisões, mas sim esclarecer pontos controversos. Segundo eles, o seguinte, não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos embargos da declaração não é de reabrir a discussão acerca da matéria decidida no recurso originário, mas apenas suprir eventuais omissões ou esclarecer obscuridades ou contradições que possam existir no julgado, ou seja, a empresa Águia Branca dá um tiro no pé, portanto, não deu certo. Já visto que, apesar de vários horários, a Águia Branca não corre essas linhas, principalmente no trecho entre Marataíses, Campos, essas sessões que a Caissara atende. Então, a Águia Branca não corre alguns trechos dessa linha. Ou seja, a galera, mais uma tentativa de tentar impedir, mas o juiz disse que não tem como mudar a decisão uma vez que já foi julgada. O que a Águia Branca queria é que o que foi definido a favor da Suzantor fosse anulado. ou seja, que essa questão que a Águia Branca está entrando aí não tem base nenhuma no que eles estão dizendo. Segundo o que o magistrado deu a entender aí e ele deixou o pedido negado da Águia Branca. Mas o que vocês acham? Desespero da Águia Branca? Será que a Águia Branca não consegue se manter no mercado após a volta das linhas da Itapemirim pela Suzantor? Bom, é uma questão assim que eu acho que vai dar muito conteúdo ainda, viu, galera? Vai dar muita treta aí. Será que depois dessa decisão a Águia Branca vai enviar um novo ofício à vara de falência tentando impedir as operações da Nova Itapemirim e Caissara através da Suzantor? Bom, são coisas que a gente está acompanhando e conforme vai chegando a gente vai trazendo aí para vocês. Beleza, galera? Bom, esses são os pontos que eu achei interessante trazer, segundo a minha opinião e visão dos fatos, né? Como eu disse, galera, eu torço pela Suzantor, tá? Mas o que acontecer de negativo da empresa não vou deixar de anunciar aqui para vocês. Coisas boas e coisas ruins toda empresa tem. E a gente tem que expor essas informações para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo no dia a dia da empresa, né? Existem algumas coisas que eles acertam? Sim, mas também tem coisas que eles são propícios a errar. Normal como qualquer outra empresa, né, gente? Então é isso aí, galera. Forte abraço. Deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E tamo junto e até o próximo vídeo aí. E eu fui, galera.